E aqui estamos, aqui estamos, pra mais um vídeo de Anime Fighters e mano, vocês gostaram pra caramba, eu fiquei feliz que vocês curtiram o outro vídeo de Anime Fighters Só que mano, dessa vez eu decidi atender o pedido de vocês aí nos comentários, vocês falaram muito João, faz uma série de Nubia Pro e hoje nós estamos aqui iniciando uma série de Nubia Pro E você deve estar se perguntando, como assim João, como você vai fazer um negócio de Nubia Pro? O que você vai fazer? Não, 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 tô entendendo Bom gente, basicamente vocês pediram muito pra que eu ensinasse uma pessoa a jogar Anime Fighters Ele, nada mais, nada menos que Alêndia Cadê Alêndia? Eu Caraca, eu não consigo ver direito Porque tá tudo embaçado aqui, mas eu sei que você tem um monte de bonequinho Mas você selecionou seu boneco ainda? Não, eu não sei o que é pra selecionar Tá, 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 então Gente, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos Fazer uma série, porque é legal Agora, porque um amigo, tipo assim O Nicolas, ele também vai postar, né, tipo assim Como tem muita coisa pra gente Poder fazer na Anime Fighters, né O Nicolas, ele também vai postar vídeo lá no canal dele Tipo assim, mano, o nosso objetivo agora é brigar, né Obviamente, tipo assim Todas as questões da Game Pass Eu já falei pra ele que eu vou dar pra ele Só que, né, a gente precisa, né Fazer ele, ele tem que mostrar que ele merece É porque é o seguinte, Nicolas O Anime Fighters, ele é um jogo Pay to win, tá ligado? Tipo assim Você paga pra ganhar E pra você ficar mais forte, necessariamente Você precisa pagar, por exemplo Pra você ter uma base, tá vendo esse monstrão aqui, ó, na frente? É, vendo Vendo, 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 eu não tô não Ó Oxi, já? É, instantinho Mas eu escolho o que aqui? Não, calma, fica tranquilo Fica tranquilo Que eu tenho uma longa história Mas, ó, gente Deixa eu ajudar o mano Nicolas já Porque ele tá querendo escolher um Um carinha E, mano, pode escolher Escolhe o Reca Pode escolher o Reca Não sei se tem diferença Provavelmente você vai substituir ele depois Mas, enfim, pode escolher ele E esse é o seu primeiro personagem, Nicolas Bom, gente O objetivo meu Como eu disse pra vocês, né, mano Eu vou ensinar o Nicolas a jogar E obviamente que eu tenho que dar as Game Pass pra ele Tipo assim, Nicolas Pra você ter uma noção Tem uma Game Pass que ela, tipo assim Ela custa Dois mil Robux Caraca, eu pensei que você ia falar dois mil reais Mas dois mil Robux Pra mim ainda é muita coisa Mano, todos Tudo, tudo, tudo Se não me engano Dá cinco mil Robux Então, tipo assim A gente vai indo com calma Eu vou te dando, tipo, conforme, né O pessoal for gostando da série Eu acho que, na verdade Você vai ter que pedir encarecidamente Porque, tipo assim As Game Pass elas vão ser diferentes, né Vão ser desafios diferentes Pode ser desde um desafio no jogo Até um desafio de like Então, assim Você tem que Que as pessoas queiram te ajudar Vai ser tipo o paredão do BBB Tá ligado? Acho que sim Não assiste, mas não Acho que eu sei Bom, mas é o seguinte Nicolas, vamos lá Primeiramente eu tenho que te explicar Algumas coisas Do seu lado esquerdo Você tem algumas informações Você tem algumas bolinhas ali E um negócio em amarelo Correto? Correto Se você aperta a tab Ou se você já tá, né Liberado Ali do lado aparece, tipo, uma tabelinha Com o meu nome e o seu nome Correto? Correto E ali o que que mostra pra gente O quanto de dinheiro eu tenho Que no caso eu tenho 351 bilhões Pra você conseguir dinheiro Primeiramente, vamos começar do zero Seu objetivo é conseguir montar um time Com vários personagens E conseguir dar o máximo de dano Até chegar no último mundo Só que pra você conseguir esses personagens Você precisa de Yen Yen que no caso é o dinheiro que a gente tem ali Que no caso é aquele 351B Pra você conseguir esse dinheiro Pra você conseguir esse dinheiro Você precisa derrotar É... Tipo assim Esses NPCs Você precisa derrotar É... Esses NPCs Então tipo assim Primeira dica que eu te dou Que tu que tá começando agora Fala com essa menininha É a Bulma Todo mapa tem... É... Vamos se dizer assim Todo mapa tem Cinco tipos de personagem Vamos se dizer Tem o mais fraco O depois Desse mais fraco Aí tem o terceiro Aí vem o mini boss Que é esse aqui E vem o boss principal E daí tem um secreto Que tipo assim né Não faz parte da missão Mas... É... Existe esse pequeno Você vai entender melhor agora Fala com essa mulherzinha Ela vai te dar uma missão Essa missão É... Vai ser pra você Derrotar Esses Blue Force Provavelmente É Blue Force que tá falando? É Então já clica nele aí E deixa o seu bonequinho Batendo nele Ele vai ficar batendo E o seu objetivo É derrotar ele Quando você... Não, não Só clica uma vez isso Não precisa ficar... Não Ah, entendi Eu pensei que eu tenho Que ficar apertando Não, não, não O negócio é diferente Clica nele de novo Tá vendo que ali embaixo Tem um mouse com... Um... Uma setinha? Tô Se você clicar ali Você vai ajudar O seu boneco A dar mais dano Fica clicando ali Nesse que eu tô falando Fica clicando Tá vendo? Ó, é bem mais rápido assim Então É, então Esse daí é bem mais rápido E você pode fazer desse jeito Tá vendo que você tá ganhando dinheiro? Tô É com esse dinheiro Que você vai conseguir Novos personagens Que eu vou te explicar já já Mas vamos por partes Ali no seu canto esquerdo Você tem algumas informações Primeiro você tem aquela Lá em cima Que é DPS DPS Nada mais nada menos Que é Damage per second Na verdade Dano por segundo Então tipo assim Quando você clica ali Ele mostra quanto de dano Você dá por segundo Então tipo assim Clica nesse aqui Que ele demora mais Pra você derrotar Esse de 500 de vida ali Cliquei Agora se você ficar clicando Você vai ver ali Que seu DPS vai É... Aumentar Tá vendo? Eu... Clicando no mousezinho? É Na verdade Você já tá vendo Seu DPS mexendo ali Não tá vendo? Já Ele já tá aumentando bastante Existe uma coisa Tá vendo que o seu Personagem ali Ele tá carregando Uma barrinha? Uma barrinha? Tô E onde tá o nome dele? Olha, ele tá carregando Tá vendo que tá azul? Tô vendo Toda vez que ele carrega Essa barrinha Ele dá um especial Ele dá um ataque Que dá mais dano É tipo uma habilidade Ah... Então tipo assim Isso é uma coisa Que faz você derrotar Mais rápido Os outros personagens Mas vamos lá Primeiramente eu vou te explicar As interfaces Até eu ir te explicando Então por enquanto Vai farmando Esses Blue Forces Que eu vou te explicando Na esquerda ali Nós temos a opção Do DPS Embaixo em amarelo Ali é o seu dinheiro Então a gente começa Com É... Com M Depois a gente vai A gente começa com K Com M Com B Com T E com Q E por assim vai Que seria milhões Bilhões Trilhões Quadrilhões Ah, sim Entendi Aí temos aquele maisinho Ali do lado Aquele maisinho Nada mais Nada menos Que é pra você Adicionar mais Ien Só que né A gente não vai gastar Robux pra colocar Ien Ali temos o carrinho Que o carrinho mostra As Game Pass Né E uma coisa também Que é importante Que existe um mercador Aqui que ele nos dá Um brinde A cada sete dias Ele nos dá um brinde E se você clica no carrinho Tá vendo que ali embaixo Em roxo Tá escrito Tá vendo Tá escrito isso Tô vendo Ali ele fala Que esse mercador Ele tá no Lucky Kingdom Só que você não consegue ir lá Mas tipo assim É só pra você saber Que você consegue Saber onde o mercador Tá por aí Entendeu Entendi Na engrenagem ali Você muda algumas coisas Tipo assim Você pode mudar O que você quiser mudar Tipo As próprias coisas Já diz Né Então você pode ir mudando As coisas A gente não vai entrar Muito em detalhe aqui Depois eu posso até te explicar Aquele negócio Que parece um Wi-Fi É um teleporte Provavelmente pra você Tá desativado Porque aquilo ali Você compra com Robux Mas o que esse teleporte faz Eu posso mudar De mapa pra mapa A hora que eu quiser Porque se você quiser Trocar de mapa Você tem que vir aqui No barco E ir pra Pra ilha que tu quer Entendeu É tipo navegando também Não Não Tipo assim É um portal Você vem nesse portal aqui Ele te teletransporta Entendeu Ah sim Só que no caso do Wi-Fi É mais rápido É pro Wi-Fi Só que você compra ele com o Robux O Wi-Fi Tipo assim Eu tô aqui Tá vendo onde eu tô Tô Eu consigo teleportar Pra qualquer mundo Daqui Agora se você Não tem esse teleporte Você tem que vir aqui Tá vendo onde eu tô indo Tô Você tem que vir aqui Tá com um número Tá com um número a mais Do que o meu É porque Isso aí Por isso que eu falei pra você Hoje é um vídeo De muitas informações Mas a gente vai chegar lá Ok É Eu expliquei sobre o Wi-Fi Logo eu explico Sobre o resto das coisas Tá vendo Que tem um homenzinho ali Um homenzinho Na esquerda Ah tô Aquilo ali é que mostra Tipo assim Teu inventário De personagens Então se você clicar ali Você vê quais personagens Você tem No caso você só vai ver o teu Porque você só tem um Compreendi Por enquanto Mas continua farmando Enquanto eu tô falando Vai farmando ali É porque Apreciou tua missão Ah Falar com a Bulma de novo Ah é É isso É Se você já concluiu É falar com a Bulma E provavelmente Tu vai ter que derrotar Os que tá aqui Um pouquinho mais pra frente Que é o Green Force Me levou pra essa seta aqui Tem uma seta Apontando bem grandona Pra onde tá apontando? Pra cá Ah não Isso daí é o tutorial Ah então Quero sair A missão da Bulma Tá aparecendo ali na esquerda Não tá aparecendo? Tá aparecendo E o que que tá aparecendo pra você? É Orange Forge E Green Forge Então vem cá Vem cá Vem cá Você tem que derrotar Esses verdes aqui Já a gente vai pra essa parte Você tem que derrotar Esses verdes E os laranjas aqui Tá vendo que todos eles Mostram em cima o nome? Tô vendo Então é isso que você tem que derrotar Bom Continuando Ali temos o Twitter Que o Twitter Nada mais não é mesmo Que é o código né Que quando tem códigos novos Você coloca ali Perfeito? Perfeito A pastinha É tipo um negócio de colecionador Ele mostra todos os personagens Que você pegou naquele mundo Então do lado direito ali Você tem os mundos E do lado esquerdo Você tem os personagens Sendo Que tem os personagens com Robux Que a gente não vai entrar muito em detalhe Porque tipo assim É uma coisa meio desnecessária Tá? E tem os personagens Que você consegue pegar E cada um deles tem uma raridade Tem as raridades A gente sempre tem dois comuns Certo? Certo E aí a gente tem raro Épico Legendary E mystical Só que Não mostra pra você ali E por isso que até o nome dele Se remete a isso Mas existe o secreto Que é o mais raro de você conseguir Tipo ele até é secreto Tipo ele não mostra ali Entendeu? Mas como é que Ah Eu ia perguntar como é que consegue Mas você vai explicar Pode explicar Vai Então tipo assim Pra você conseguir ele Você tem que É do mesmo jeito dos outros Que eu vou explicar já já Como é que você consegue Só que ele é muito mais difícil De você conseguir Entendeu? Tô compreendendo Por enquanto Ok Então tem o secreto Também tem o craftável Tem outros que a gente Não vai entrar em detalhe agora Mais pra frente A gente explica sobre isso Agora a gente pode ir pro lado direito Do lado direito Tem algumas opções Que são na minha opinião A mais importante A setinha pra cima É um Todos os seus status Onde ele vai mostrar A hora de Quanto tempo você tá jogando Quanto de em você já ganhou Quanto de estar Você já abriu E todos aqueles negócios Que tão ali na esquerda São upgrades Que se você concluir Os objetivos dele Você ganha os upgrades Entendeu? Tipo Do lado direito Ali embaixo Você vai ver que tem Um negócio escrito damage Tá vendo o negócio escrito damage? Tô vendo Quanto que tá ali na frente? Tem um número na frente Quanto é que tá? Peraí É o negócio escrito damage Não, não Você tem pra cima? Não, não Ali embaixo no canto direito Fora da setinha Oi, João É um negócio escrito Ali embaixo no canto direito Se não tem Tem uma setinha pra cima Você clica nessa setinha Mas é embaixo No canto direito Embaixo Embaixo no canto direito Você pode ter um Vzinho Pra cima ali Tipo como se fosse uma seta Você clica nele E aparece pra cima Tem um negócio escrito Damage É, gente Eu pedi pro Nicolas Compartilhar aqui pra mim Não tá aparecendo Porque eu acho que ele ainda Não fez o tutorial Então talvez isso possa ser Que tá É Atrapalhando ele E bom Ali continuando A gente tem a mochilinha Que se você clicar nessa mochilinha Nada mais Nada menos Que tipo assim É Boosts que você ganha Então tipo assim Você consegue pegar coisas Pra multiplicar seu dano Multiplicar sua sorte No cavalinho É suas montarias Que tipo assim Se você olhar aqui pra mim Eu vou aí Eu consigo pegar uma montaria Que faz Por exemplo Tá vendo eu de fantasminha? Tô Então além dela fazer Eu ficar mais rápido Ela Ela tipo assim É um efeitinho Só serve pra isso Pra você andar mais rápido Entendeu? Entendi Eu já ia perguntar Se tem alguma forma De correr mais rápido É Não Primeiro Tá vendo que eu Tô andando igual você? Aham Se eu aperto o shift Eu corro Só que é uma game pass Você tem que comprar Ai É Aí continuando A gente tem uma roletinha Essa roletinha Ela te dá um negócio diário Eu vou falar pra você Não girar agora Mas ela te dá um negócio diário Que pode ser um desses Que tá na roleta Então ali na roleta Você pode ver algumas coisas Como o trevo Que aumenta sua sorte O dinheiro Que duplica o money A espada Que aumenta o dano E ali temos três personagens A gente tem também Um golden Um golden ticket Que é pra você participar É De Agora Time thrill E aquela Estrelinha Que eu não sei o nome Mas ela serve Pra um negócio doido Que agora não vai fazer Tanta diferença pra você Aí temos as medalhas Que essas medalhas Significam as missões Que você já concluiu Dos mundos Tá Toda vez que você Conclui uma missão Você ganha Tipo assim Um pouquinho mais O seu IEM Multiplica um pouquinho mais E é isso Esses são os botões Que eu acho que Tipo assim É primordial Mas agora Como você tá no tutorial Nicolas Provavelmente O que o jogo Tá tentando te induzir O que o jogo Quer que você faça Eu vou te ajudar Aqui Só pra você Ir mais rápido Pro rolê Vem pra cá Siga meus bons Tem como ajudar Tem como ajudar Só que você não ganha o gold Por exemplo Quer ver Só pra você ter uma noção Derrota esse personagem aí De 50 E vê quanto de gold A gente vai te dar 22 Ele te deu 22 de gold Certo? Certo Dá um hit Nesse daqui de 50 E eu vou derrotar ele Pra você ver Ó Pera aí Derrotei Quanto de money te deu? Deve dizer Foi 3 Tenta de novo aqui Presta atenção Dá só um hit aqui E eu vou derrotar ele Pra você Pronto Quanto de money deu? Eu tenho que pegar Rimaidinha, né? É Ué Deu do mesmo jeito Deu 14 Não deu 22 Tá vendo? Porque tipo assim Quando eu derroto pra você A quantidade de money Que você ganha é menos Porque o money É relativo ao quanto De dano você dá Mas ó Como o jogo Deve estar tentando Te ensinar O jeito Pra você conseguir Os personagens Que era onde Eu queria chegar É uma coisa Vamos dizer assim Simples Que no caso O que que seria? Essas estrelas Você pode vir Nessas estrelas E ficar tentando A sua sorte É tipo uma roleta A amarela Sempre é a de gold E a verde É de robux Então tu pode vir aqui Por exemplo Aperta Q Que vai ficar girando Automaticamente Q Apertei Tipo assim Pra tu ter uma noção Como tu tá começando agora Vai ficar girando De um em um E bem devagar Pra você ter uma noção Eu giro de seis em seis Caraca É Aumenta muito mais A minha Probabilidade Entendeu? Então tipo assim É Isso provavelmente Logo 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 menos Logo mais Logo crazy Tu tá né Bala Mas vai girando aí Tem um epic Aí é bom Porque o epic Vai te ajudar Eles são referentes De animes Realmente né É O primeiro mundo Que a gente tá aqui É Dragon Ball Ah Cada um é Atematizado É Tanto que tipo assim Eu tô vendo a tela Do Nicolas agora Você pegou o Mestre Kami Eu tô vendo aqui Gente Do ladinho Por isso que eu tô Lindo pra esquerda Esse daí é o Vegeta E acabou E agora você tá Com o inventário cheio O que que significa Tipo assim Tá vendo que antes Você tinha um Agora você tem três No seu time Tô Vem pra cá Só que eles aqui Não são os melhores né Não Não são os melhores Mas o que que eu quero te mostrar Vem pra cá Siga-me os bons Tenta derrotar esse aqui Que é com 50 de vida Que antes você sofreu um pouquinho Pra derrotar Olha a velocidade Que você vai derrotar agora Eu quase não apertei Quase não apertou Exatamente Só que como tu faz Pra tu sempre equipar O que é melhor pra você Tu clica agora No hominho Que tem ali na esquerda Que provavelmente Ele tá com o negócio amarelo Você clica One Keep All Que ele vai desequipar todos E ele Em equipe best Que ele vai equipar Os melhores pra você Só que pra Ah Tipo assim Que tem uma dúvida Ah João Será que é melhor mesmo Clica ali em cima A gente tem quatro filtros A estrela Que a estrela Ela filtra a raridade O... Eu acho que é isso né Ah ixi Agora eu não vou lembrar Se é o troféu Ou enfim Acho que o troféu é o level Não Ou a estrela é o level A estrela é o level Tá O... O troféu é a raridade Quanto mais raro Tipo assim Se ele é secreto ou não O A é por ordem alfabética E a espada É pelo dano Então qualquer um Que você clicar Ele vai Colocar na ordem Entendeu? Entendi Se você clicar na bússola Você consegue colocar O nome que você quiser Se você clica no cadeado É... Você consegue trancar Os personagens Então tipo assim Não tem como Tu vender sem querer Por exemplo Escolhe um aí E clica Pra você ter uma noção Aqui Esse daqui Tudo repetido Mas você tem que clicar No cadeado Ah Então clique no cadeado E aí você clica em um Agora você clica De novo no cadeado E agora Tipo assim Clica nele E tenta vender Vender É Era pra aparecer a opção vender Só que como ele tá trancado Não aparece Agora clica no outro Aparece a opção vender Tá vendo? Porque daí você não vende Sem querer seu personagem Nossa que legal Deixa eu já bloquear aqui então Não, não Não precisa bloquear todos É agora tipo assim No começo eu te dou uma dica Não precisa bloquear nenhum Só que Existem Existem Algumas coisas Que você pode fazer Com esses personagens Tu que tá vendo Que você tem um tanto De personagem Que você não vai usar Tô repetido É O que que você pode fazer Primeiramente Você pode fazer Uma Duas coisas Você pode vendê-los Então tipo assim Existem alguns Métodos que você pode usar Pra vender Vamos supor que você Quer deixar seus personagens Você formou muito dinheiro E quer deixar a noite girando Certo? Uhum Você pode clicar na engrenagem Ali do lado esquerdo E você E você pode rolar um pouco Pra baixo Na opção AutoCell AutoCell? É Tem uma outra engrenagem Se você clicar nessa engrenagem Vai aparecer as raridades Dos personagens Pra você Aí você pode Por exemplo Quando Se você marcar Deixar o verde No No Deixar tipo assim On No normal Toda vez que vir Um personagem normal Ele vai vender Automaticamente Quando você for girar Entendeu? Ah entendi Então ele faz sozinho isso É Tipo assim Vamos supor Ah eu quero deixar Eu farmei um trilhão Quero ficar girando aqui E eu só quero Mystical Você só deixa Tipo assim Os outros todos Pra vender E ele vai ficar Só tentando pegar Mystical Toda vez que vir Um que não seja Mystical Ele vai vender Automaticamente Lá na estrelinha Acho que Eu tô entendendo Tô entendendo Tá Então Após você fazer Isso é um dos métodos Pra você vender Outra coisa que você pode fazer É vamos supor Clica no seu Clica na espadinha Sim E você vai ver Que o primeiro É o seu personagem Mais forte Em dano Se você clicar em cima dele Você vai ver o dano Quando você clica em cima Do personagem Você vê Algumas opções Você vê O level Você vê O damage E você vê E você tem algumas opções Como One keep Fuse Aí provavelmente Sell E cancel Se não tiver a opção Vender Vai tá Unlock Porque ele tá bloqueado Mas Vamos supor Tem aqueles outros personagens Que você não quer usar O que você pode fazer Você pode pegar Nesse seu personagem Mais forte Ou qualquer um Que você quiser Você clica nele E você clica na opção Fuse O fuse É tipo uma fusão Tu vai usar Os personagens Que você tem Pra dar level Pra esse seu Pra aumentar o dano Pra fazer isso De uma maneira mais rápida Você clica na opção Verde ali embaixo Seja escrito Select Ele vai selecionar Todos que não estão Trancados Todos que você não Selecionou Com o cadeado Lembra? Lembro E daí O que você clica? Fuse Select Que daí Eles vão servir Pra dar XP Pro seu boneco E daí Tipo assim No caso do Nicolas Não deu pra upar Então tipo assim Você vai depois Ter que girar mais Pra conseguir Mas clica em S Que deriva upando Como eu já tô Tipo num level Muito alto Os personagens Do meu mundo Eles já vêm Tipo level 181 Ah E aí O que que tu Basicamente Tem que fazer Tu tem que ficar Derrotando personagens E ficar Tirando estrelas E aí Mas agora nem é difícil Derrotar Não Mas você tem que Derrotar os outros Lá da missão Os outros da missão? É Nesse daqui? Ah não Eu vi errado Eu achei que você Tava derrotando um blue Ah desculpa Tá vendo que esse aqui Ele é um tamanho maior? Tô É porque existe agora Essa nova atualização Que eles podem vir Giant maior Com mais vida Ou eles podem vir Pequeno com menos vida Aí eles tem Esses três tamanhos Normal que é esse Que você tá derrotando O pequeno E o grande Entendi Ah mas Já que esse daqui É grande Tem mais vida Então ele me dá Mais dinheiro Te dá mais dinheiro Se você derrotar ele inteiro Ele te dá mais dinheiro Ah Entendi agora Então tipo Tu pode ficar aí Tu pode ficar clicando Mas é complicadinho ainda Não é Conforme tu vai jogando Tu vai pegando as mães Isso daí tipo assim Eu posso falar tranquilamente Pra você E eu tenho certeza Que você vai Ah eu cliquei sem querer Desculpa Clicou? Como assim? Eu cliquei no boneco E matei ele O seu boneco Uma outra dica Se você clicar e segurar No personagem Ele manda todos de uma vez só Ou pra você Não deve estar funcionando isso Porque eles colocaram uma atualização Que faz quando você clica uma vez Já mande todos É eu não entendi É Quando você clica no personagem Todos os seus personagens vão Ou só vai um? Todos vão É porque no meu Ah é que não vai dar pra mostrar Mas quando eu clico Só vai um Porque tipo assim Tem uma opção que faz isso Mas enfim Ignora o que eu falei Porque eu achei que o negócio Tava funcionando Outra coisa também Que tu pode fazer É vamos supor As vezes Quando a gente tá farmando A gente deixa AFK Porque tem um negocinho Que depois eu vou te ensinar No futuro aí Como você faz os negócios Pra ficar fazendo sozinho Pra você Entendeu? Ah entendi Só que vamos supor Você deixou lá farmando E foi dormir E você não quer Que o seu personagem Venda os Místicos Aí o que você faz? Você clica na engrenagem Lá embaixo do Auto Cell Vai ter o Auto Look Sim Que ele é a mesma coisa Que o Cell Só que diferente Em vez dele vender Ele vai travar Então se por exemplo Se você deixar pra ficar travado No Legendary E no Místico Quando vir Ele vai deixar travado Ele não vai vender Automaticamente Ah Entendi Então não tem nem risco De vender ele Sem querer Exatamente Pra você vender o personagem É só se você quiser muito Ah Compreendi Compreendi Compreendeu Compreendeu? Compreendi Compreendi mesmo Bom Eu acho que é isso Acho que eu ensinei O básico pra você É A gente vai obviamente Continuar te acompanhando Tudo certinho Tudo bonitinho Eu também não vou deixar As coisas vacilarem Pro meu lado Eu vou continuar farmando Enquanto A gente tem tempo Aqui pra poder fazer as coisas E agora Nicolas Eu deixo na sua mão Pra você ir jogando um pouco Tanto que você tá agora Com mil e pouquinho O conselho que eu te dou É vai girando Pra pegar personagens mais fortes Tentar pegar um Legendary E tal É No próximo No próximo No próximos episódios Eu quero ver você Tipo assim Um pouco mais forte E pro próximo episódio Eu quero que pelo menos Você termine essa missão Essa primeira missão Tá Essa Todas né Eu quero A Bume Ela te dá cinco missões Então você precisa terminar Essas cinco Então gente Vão lá no canal Do Nicolas Se eu esqueci de falar Alguma coisa Me lembrem No próximo episódio Eu vou tá explicando Pro Nicolas Eu tentei explicar O máximo agora Pra ele entender Um pouco sobre o jogo Essa questão de farmar Em questão de como Funciona o personagem Obviamente que ele não Vai pegar tudo Até porque É uma chuva De informações Ele vai agora Pegar algumas Eu tenho que deixar ele jogar Pra ver de fato O que que ele vai aprender E o que que ele vai pegar aí Bom Mas vão lá no canal dele Ele vai postar um vídeo De Anime Fighters também Eu vou deixar aí na descrição Mas é isso tropa Não esquece de deixar o like Tamo junto E tchau